Pessoal fazendo troca da correia dentada do Golf 1.6 SR O que nós fizemos? Nós tiramos aqui a referecimento Direção hidráulica, com o suportinho aqui do óleo, da direção hidráulica Vocês localizarem melhor o referecimento em direção hidráulica Caixinha de direção hidráulica aqui, o referecimento eu coloquei para lá Tirei a tampa do motor para facilitar Vamos lá, lavei tudo, você tem que tirar um suporte que vai aqui com o coxinho do motor Que é esse bloco aqui Ele vai nessa posição, ele vai parafusado O que você tem que fazer? Você tem que calçar o motor Para poder soltar o coxinho Depois que você soltar o coxinho, você vai tirar o outro parte do suporte Ele vai aqui com três parafusos, cabeça 16, que é aquele suporte que está ali atrás Ele está solto ali atrás do suporte Eu joguei ele para lá para não poder trabalhar Aqui é o seguinte, o ponto de baixo, ele bate essa marquinha aqui Está vendo essa marquinha aí da polia? Vamos ver se por aqui a gente vê melhor A marquinha da polia Marquinha da polia Marquinha da polia E na carcaça ali, também tem a mesma marquinha Deixa eu ver se eu consigo ver melhor E apontar com o dedo Bem aqui, aqui está coincidindo as duas marquinhas Marquinha da polia Cadê? 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 Não está difícil Está coincidindo as duas marcas Eu tenho uma marca aqui nessa lata Aqui nessa lata tem um risquinho E na polia tem um risquinho Eles batem o risquinho ali Você pode ver que eu deixei uma chave ali Para eu poder movimentar Quando eu movimento aqui Eu arranquei a primeira vela aqui Está uma chave de fenda Então eu vou voltar um pouco A chave desceu Eu venho vindo, vindo, vindo A chave vem subindo Quando ela chega Aqui em cima Na marquinha Chega lá em cima na marquinha A chave de fenda Está aqui no seu ponto máximo Aqui em cima Incidindo as marcas A mexidinha que ela dá é o balanço Então é a marquinha ali Marquinha bate lá Marquinha Com a marquinha A chave de fenda vai estar aqui No ponto máximo aqui Esse é o PMS Aqui em cima Esse daqui Ele vai bater Naquela direção ali Tem esse entalhe Ah, focou melhor Está vendo Esse entalhe vai bater lá Eu lavei Porque aqui estava tudo sujo E agora é só montar de volta É só acabar de colocar Eu estou fazendo na verdade Que a troca do tensor A correia está boa Para a gente poder trocar o tensor Que vai aqui nesse parafuso Beleza E agora é só E agora é só